Ai, 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 terra, como eu entendi, eu Segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção Já estava em solto, que se espalhinha, perderam pouco mais a outra percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião E diz que os loucos sabem E só os loucos sabem E diz que os loucos sabem E só os loucos sabem Juninho, puxa aí pro famoso aí pra nós Ele tá que é o marido aí Vem comigo Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, vou recontar com você Mas eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também Eu vou estar em paz, não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção Já estava em solto, que se espalhinha, perderam pouco mais a outra percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão Mas ninguém tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem E diz que os loucos sabem E diz que os loucos sabem